Como se não bastasse a lotação nos hospitais, tem mais um problema. Medicamentos utilizados na sedação de pacientes podem acabar nos próximos dias. É o que alerta a Frente Nacional de Prefeitos. A situação mais crítica é a da região sul do país, considerada pelo Ministério da Saúde o epicentro da pandemia no país. A unidade de pronto atendimento de São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, tem estoque para mais um dia de medicamentos para pacientes com Covid. Alguns deles, fundamentais para o processo de intubação. No hospital público da cidade, a quantidade é suficiente para uma semana. A situação fez a prefeitura requisitar analgésicos, anestésicos e relaxantes musculares a farmácias e até clínicas veterinárias. Estamos consumindo aqui em três dias o que se consumiria em um mês. Mesmo pagando uma diferença tão altíssima, de quase mil por cento, mesmo assim a gente não está conseguindo suprir os nossos estoques. Um exemplo da alta dos medicamentos, segundo os hospitais, é a ampola do sedativo Midazolam, que hoje custa quase 30 reais, dez vezes mais que antes da pandemia. O hospital de Sapiranga, cidade vizinha a São Leopoldo, tem estoque para no máximo sete dias. Se nós não conseguirmos repor esses medicamentos, como nós faremos? Provavelmente teremos que fechar leitos de UTI, pois não tem como trabalhar sem esses medicamentos. A Frente Nacional de Prefeitos alertou hoje a presidência da República para um cenário trágico nos próximos dias, com falta de oxigênio e medicamentos para sedação. A entidade pede providências imediatas. A pessoa já está sofrendo. Se você pegar a UTI, a intubação, são procedimentos que, como eu disse, são necessários para salvar a vida. Mas é muito sofrido. E se não tiver o medicamento adequado, isso é muito cruel. Em fevereiro, pacientes de um hospital de Parintins, no Amazonas, precisaram ser amarrados a macas por falta de sedativos para pessoas entubadas. Os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, firmaram um compromisso de ajuda mútua com regulação compartilhada de leitos, insumos e medicamentos do chamado kit entubação. O Ministério da Saúde considera a região sul o atual epicentro da crise sanitária nacional. Os representantes também solicitaram prioridade na disponibilização de vacinas contra a Covid-19. O socorro também vem de longe. O governo do Amazonas vai enviar ao Paraná 200 cilindros de oxigênio. As equipes começaram a retirar os equipamentos dos hospitais de Manaus. A Força Aérea fará o transporte até Curitiba, de onde serão distribuídos para o interior.